As riquezas celestes, eu ouve o Senhor Os tesouros da terra, em pequeno valor Com fervor eu te longo, oh eterno Deus meu Que conserves escritos o meu nome nos céus O meu nome nos céus, escreve-te Senhor Por teu livro da vida, por teu grande amor Que ventura sublime, que tesouro sem par Pois verei teu sanguente e ouvirei teu falar O meu nome não esquece, eu imploro, Senhor Entre os teus escolhidos, queres a criatura O meu nome nos céus, escreve-te Senhor No teu livro da vida, por teu grande amor Tu me predestinaste, para ser filho teu Para ser teu herdeiro, com santos nos céus O meu nome nos céus, por teu grande amor O meu nome no céu, escreve-te Senhor Escreve-te Senhor, no teu livro da vida Por teu grande amor O meu nome nos céus, por teu grande amor O meu nome nos céus, por teu grande amor O meu nome nos céus, por teu grande amor